Olá, babies! Prontos para mais geografia? Vamos lá? Hoje não tem coisa melhor para a gente falar do que o nosso Brasil. E o tema de hoje é o Brasil na América do Sul. Onde é isso? É aqui, no Brasil. Olha que legal! Muito massa, né? Os mapas. Lembra que a gente viu a rosa dos ventos, as legendas. O que significa os mapas? Pois é, essa aqui eu resumi só na figura mesmo, para poder você entender, beleza? Esse é o mapa da América do Sul. Ele está dividido em partes. E cada uma dessas partes representa um país e sua capital. O nosso país, que é o Brasil, está situado no continente sul-americano. Porque quando a gente fala rápido, a gente diz assim, sul-americano, né? Mas não é, sul-americano. Dois dos maiores oceanos banham esse continente. O Atlântico, a leste. E o Pacífico, a oeste. O maior país da América do Sul é o nosso, o Brasilzão. Tá? Grande parte do seu território, de quem? Do Brasil. Está na zona tropical. Lembra daquelas linhas imaginárias nas aulas passadas de geografia? A linha do Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, do Trópico de Câncer, que vai aí misturando a questão dos climas? Pois é. O Brasil, a grande parte do Brasil, ela está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. O que é que acontece? Na zona tropical. Então, não tem como você querer que o país seja um gelo, né? Não tem como. Nosso posicionamento no globo terrestre não favorece para isso. Certo? Então, o Brasil, ele fica na parte climática, ele fica aí nesse meio termo. Beleza? E o limite? O que são os limites? O limite é uma linha de demarcação imaginária entre duas extensões de terra. Quando dizemos que o limite, ele é natural, é a linha de demarcação que pode ser representada por rio, riachos, florestas, bosques, montanhas, serras. Olha, até ali, aquela floresta é a minha terra, depois é a sua. É assim. Certo? Então, quando a gente pode falar que o limite é natural, é porque alguma parte natural da região está fazendo aquela divisa. Certo? É uma linha imaginária, mas super, mega e respeitada. Tá? O limite entre dois estados, ele é chamado de fronteira. Coloquei até de amarelinho aí para você não esquecer isso. Cai muito em prova. Quais os, como é chamado, os limites de território entre dois países? Fronteira. Tá? E quais são as fronteiras do Brasil? Ao norte, nós temos aí, ó, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia. Ao oeste, nós temos o Peru e a Bolívia. Olha aí, olha no mapa. Ao sul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá aí, ó, coloquei bem grandão para você. Ir ao oeste, banhando o nosso Oceano Atlântico maravilhoso, espetacular. As maiores fronteiras continentais, né, os países, as maiores fronteiras dos países continentais com o Brasil é a Bolívia e o Peru. Então, se liga aí. Tem dois, olha só, só olhando o mapa, olha o mapa. Tem dois países que fazem parte da América do Sul, mas não se limitam com o Brasil. Quem é? Olha aí no mapa. Busca aí. Porque a terra dele não encosta nesse marronzinho do Brasil. Quem é? Última chance. Esse, olha só, é o Chile e o Equador. Tá aí, ó, bem no cantinho lá de cima, na linha ali, ó, Equador. E aqui, ó, bem pertinho da Argentina e da Bolívia, mais pra cá, ó, tá vendo? É o Chile. Então, eles fazem parte da América do Sul, mas não se limitam com o Brasil. Beleza? Bora pra frente? Vamos nessa, né? Olha que legal o território brasileiro. O Brasil é considerado um país continental também, olha o tamanho gigantesco, né? Pois é. Ele mede 8.515.767,049 quilômetros quadrados. É o quinto maior país do mundo, sendo, né, a sua divisão aí em partes. E essa divisão em partes, tá até aí, ó, toda cortadinha. Elas são chamadas de estados. E eu escolhi esse mapa, coloridinho, cores em específico, certo? Por quê? Ela também é dividida, olha só. O Brasil é dividido em cinco grandes regiões, tá aí, ó. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Beleza? Vai já estudar sobre ela, tá? E eu deixei esse mapa aí bem legal, porque cada região esse mapa representou com uma cor diferente. Pra você poder aí identificar os estados que fazem parte dessa região. Então, esse é o mapa político, né? E quando a gente fala de político, o político não quer dizer deputado federal. Não, não é isso não. Mapa político é porque a questão do político, ele estuda o território, ele trata, ele cuida, ele organiza, ele administra o território. Então, pra administrar o Brasil, foi solicitado, foi organizada essa divisão, certo? Mais pra frente a gente vai estudar item por item, cada um bem bonitinho, bem lindinho. E você vai perceber a necessidade dessa divisão, porque o Brasil é grande por demais, tá certo? Beleza? E pra completar, sabendo que, embora nós tenhamos uma variedade imensa de costumes, né? De festas, de jeito de ser, de físico, né? O estereótipo da gente é diferente de alguns assim, na mesma região, às vezes no mesmo país, que é o Brasilzão. Mas, nós somos pessoas de culturas misturadas, né? Um pouquinho de cada aí, herança dos imigrantes. Mas a gente tem uma coisa bem em comum, igualzinho pra todos. Nós falamos o mesmo idioma, que é o português do Brasil. O nosso vocabulário, né? Ele pode mudar até de região. Mas, o idioma, a língua falada no Brasil é o português. Então, isso não tem como mudar. Beleza? Show de bola? Gostaram? Não é fácil, simplesinho, pois pesquisa mais. Estuda mais, porque vale a pena. Obrigada.